Olá pessoal, bom dia, na verdade quase boa tarde, são 11 horas e 57 minutos, estou aqui no posto 6 na praia de Copacabana e esse vídeo aqui é para mostrar como está Copacabana nessa segunda-feira de carnaval e eu fiz questão de vir aqui ao posto 6 a essa hora, que são quase meio dia né, para mostrar para vocês o local que eu sempre aconselho a vocês virem quando estiverem em Copacabana, da metade do posto 5, nessa direção para cá, quando estiverem com seus filhos, com seus avós é o local ideal para que eles possam entrar no mar, vamos dar uma chegadinha lá perto da água A partir do posto 5, naquela direção, o mar fica mais violento, então eu não aconselho você a ir para aquele lado de lá, entendeu? A praia faz uma curva belíssima né, olha a criançada toda brincando, dentro da água, aqui é muito bom Hoje é dia 12 de fevereiro de 2024, plena segunda-feira de carnaval Está fazendo, deve estar fazendo uns 32 graus Mas a sensação térmica é de muito mais Mais cedo, mais cedo a água estava muito fria, agora a temperatura está super gostosa Não estou sentindo aquele gelo nos pés Não, o gelo é um exagero né, não estava gelada como o gelo mais cedo Mas estava um pouquinho fria assim, agora está bem legal A praia está lotada, lotada Eu estou aqui no posto 6, na colônia dos pescadores E vamos subir agora, já mostrei aqui a praia Polícia sempre presente, muito bom isso E aqui é a Avenida Atlântica Forte Copacabana Forte Copacabana Logo aqui a nossa frente Já tem dois vídeos recentes que eu fiz do Forte de Copacabana Aqui os peixinhos Ostra Já está tarde Mais cedo quando os barcos chegam O balcão aí fica lotado de peixe O balcão aí fica lotado de peixe O shopping cassino Atlântico E aqui é a rua Francisco Otaviano Aonde eu vou encerrar Este vídeo Ah, antes de encerrar vou te mostrar aqui A entrada do Forte de Copacabana Aqui é a nossa frente Clube Marimbás Mas vale a pena a visita ao Forte de Copacabana Vocês vão encontrar dois vídeos do Forte Aí no canal É... Um eu fiz tem mais ou menos uns dois Um mês mais ou menos Um vídeo do Forte Aqui vários locais para você fazer um lanche Alugar uma bicicleta para circular pelas ciclovias E aqui ó Na nossa frente É o final da avenida Nossa Senhora de Copacabana Aonde eu vou terminar este vídeo Eu mostrei para vocês aonde ela começa Ela começa no leme E termina aqui ó Nesse ponto Então estamos no final da avenida Nossa Senhora de Copacabana Valeu pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostou se inscreva no canal Convide seus amigos, vizinhos e parentes Dê aquele like que ajuda bastante né E vamos que vamos Fiquemos todos com Deus Que Ele continue nos protegendo Continue nos protegendo Um abraço meus amigos